Política em Foco de hoje conversa com o deputado estadual Glycon Franco do PV. Glycon, muito obrigado pela entrevista, viu? Gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória profissional e também política. Na verdade, inclusive o ano que vem nós vamos completar 30 anos de formato em medicina. Eu sou lá da nossa região do Alto Paropebo, Vale Piranga, do território das vertentes e comecei minha vida muito novo como médico em Conselho de Lafayette e nas cidades vizinhas, haja visto que Lafayette é a cidade polo, é o polirradiador não só da saúde de média e alta complexidade, mas nos outros setores, inclusive muito forte na economia regional. E tivemos a oportunidade à época de participarmos ativamente na implantação do programa da saúde da família na nossa região. E isso nós conseguimos através desse programa que, na verdade, foi um grande sucesso e é até hoje, né? Esse programa de atendimento à saúde básica nos guindou e a vida pública. Foi através desse trabalho em prol da saúde, principalmente a saúde pública, que nós candidatamos a vereador e fomos duas vezes vereador na minha querida Conselho de Lafayette, presidente de Câmara e mais à frente nós candidatamos a deputada e hoje estamos caminhando para o terceiro mandato. Na verdade, ao contrário do que muitas pessoas pensam, a Assembleia é uma casa de debate intensa. Para você ter uma ideia, só hoje nós tivemos 15 audiências públicas, temos diversos, e assim a gente vem desempenhando. Eu, por exemplo, hoje sou vice-presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, comissão essa de extrema importância, dada a crise econômica que o Estado e o país vem enfrentando, sou membro da Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, comissão terminativa, aonde que avalia as questões tributárias para serem votadas na casa, e temos um trabalho também junto de vice-liderança do bloco Minas Tem História. Então, seja, o trabalho é intenso e, inclusive, conclamo a todos que acompanhem hoje, posso acompanhar pelos portais de notícias da Assembleia, a TV Assembleia e a todos os filiados. Bom, nesse mês o governador Romeu Zema completa 100 dias à frente de Minas Gerais. Eu gostaria que o senhor fizesse uma avaliação dos primeiros 100 dias do governador à frente do Estado. Na verdade, nós sabemos que o governador pegou o Estado com a situação financeira muito preocupante, haja visto que nós já estamos com o decreto de calamidade financeira há algum tempo. Mas, em contrapartida, eu tenho visto, através dessas ações, inclusive algumas pertinentes de cortar gastos em determinados setores, mas, no nosso entendimento, o foco está equivocado. No nosso entendimento, o que nós temos que focar agora, além de cortar alguns determinados gastos, é aumentar a receita. E nós só iremos conseguir isso através de investimentos. Nós só iremos conseguir isso cobrando do governo federal e essa dívida histórica que a União tem com Minas Gerais, dada essa mal fadada lei Candir, que pegou os créditos tributários inerentes à mineração, aos produtos primários, às empresas portadoras, e, com isso, ela dilapidou a receita do nosso Estado. Então, nós precisamos, sim, renegociar a dívida que o Estado tem com a União. Nós precisamos, sim, cobrar do Estado, inclusive já é pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, esse recurso que o Estado perdeu desde 1996, que hoje já beira a casa dos 130 bilhões de reais, para que a gente possa retomar o crescimento e discutirmos um novo ciclo da mineração, que os recursos oriundos da mineração possam ser vestidos em economias alternativas. Em pleno século XXI, nosso Estado é um Estado extrativista que depende muito ainda das suas commodities. Então, nós precisamos inverter essa lógica, precisamos agregar valor aos nossos produtos, para que a gente possa, com isso, desenvolver políticas públicas voltadas àquelas pessoas que mais necessitam. Então, na nossa opinião, o foco deveria ser o outro. É, sim, junto com a bancada mineira, junto com o protagonismo que Minas sempre exerceu na União, discutir esses grandes temas, que é através desses grandes temas, através dessas grandes discussões, é que nós vamos conseguir melhorar a receita, diminuir a nossa dívida e, com isso, desenvolver políticas públicas eficazes. Marco, recentemente, a Associação Mineira de Rádio e Televisão recebeu alguns deputados e eles falaram sobre a possibilidade da criação de uma comissão do rádio. Qual a importância da criação dessa comissão, na sua opinião? Eu, você sabe muito bem disso, eu sempre defendi, eu sou um eterno admirador da comunicação, principalmente a rádio, porque nós, que somos deputados do interior, sabíamos da importância da rádio na vida dos mineiros. nós somos um Estado que é o Estado da Integração Nacional, nós somos o quarto maior Estado em dimensão territorial, o segundo em população, e temos dimensões, inclusive, de países. Então, nós precisamos, e quem chega, e quem leva a notícia, quem leva o entretenimento, quem leva o lazer, quem leva a informação, quem presta serviços sociais, lá na ponta, muitas das vezes, são as rádios, são os meios de comunicação, que realizam ações, muitas delas, ações que não foram realizadas pelo poder público. Então, entendo da importância da rádio para a formação de nossa população em todos os sentidos. Legenda Adriana Zanotto